Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou trazendo aqui mais uma super dica sobre rublox, eu já fiz alguns vídeos falando aqui sobre isso, muita gente foi lá, comentou e tem muita gente que cria uma conta no rublox e depois acaba perdendo a senha e aí tem que criar uma nova conta do zero, às vezes acaba perdendo skin ou itens, então eu resolvi atualizar essa dica aqui para vocês de como salvar a sua senha no seu navegador, sua senha do rublox e eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para se caso você esquecer sua senha, você vai lá e consegue lembrar lá com toda segurança, somente você consegue consultar, então vamos aqui para a tela do nosso dispositivo que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na tela do meu dispositivo e vou mostrar aqui para vocês como é que faz pelo aplicativo, aposto que muitos de vocês já tentaram, porém não conseguiram, vou mostrar aqui como é que faz. Aqui no aplicativo pessoal, vou explicar para vocês porque que não dá certo pelo aplicativo, eu vou iniciar uma sessão aqui pelo aplicativo, já está aqui com meu nome de usuário e vou digitar minha senha aqui. Prontinho, digitei aqui minha senha, vou iniciar a sessão aqui, olha só, como vocês podem ver, não pediu para salvar nenhuma senha e eu vou explicar para vocês porque que não pediu para salvar a senha. Se vocês entrarem aí a primeira vez e não salvar a sua senha, ele não vai pedir mais para salvar a senha, então consequentemente você não vai mais conseguir salvar a sua senha aí pelo aplicativo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar lá pelo Google Chrome, mas se for a sua primeira vez que você acessar aí pelo seu celular, com certeza vai pedir para salvar a senha, então você vai conseguir, é só você salvar aí. E para quem não deu certo, vamos aqui para a tela do nosso Google Chrome, Chrome, para a gente fazer aí pelo Google Chrome. Vou abrir aqui o meu Google Chrome e aí você vai entrar aí no site do Roblox ali e vai colocar o seu nome de usuário, né? Depois que você colocar o nome de usuário, coloca aí a senha e como vocês viram, apareceu uma chavezinha aqui no meu canto esquerdo aqui do teclado, essa chavezinha aqui, que é o gerenciador de senhas, né? E eu vou fechar aqui a chavezinha, vou digitar aqui a minha senha, olha só, cliquei aqui em iniciar a sessão e aí vai pedir aqui para eu salvar a minha senha. Então se você não conseguir salvar lá pelo aplicativo, você pode entrar aqui no site, aqui pelo site da Roblox e já apareceu a notificaçãozinha aqui embaixo e eu vou clicar aqui em salvar a senha. Prontinho, cliquei aqui em salvar a senha, agora a senha fica salva no nosso e-mail aí do Google e sempre que você precisar consultar a sua senha, sempre que você esquecer, é só você ir lá no e-mail que você tem aí no seu celular, no e-mail que você usa aí no seu celular e a senha vai ficar salva e eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz para você lembrar essa senha caso você esqueça. Então pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora como é que faz para você ver a sua senha aí, para você lembrar caso você tenha esquecido. Olha só, vou clicar aqui no Rumblox e aparece aqui meu nome de usuário, porém não aparece a senha. Eu ainda estou procurando uma solução para isso, para quem não salvou a senha e não aparece mais opção. Assim que eu encontrar a solução eu trago aqui no canal, mas eu vou mostrar para vocês a senha que a gente salvou lá no Google Chrome, para quem quer lembrar a senha que foi esquecida. Então digamos que eu esqueci aqui a minha senha, mas a gente salvou lá no Google Chrome, então vamos lá. A gente vai abrir aqui o Google Chrome, aqui no Google Chrome você vai digitar aí Roblox, vamos entrar aqui no site lá da Roblox e está aqui, cliquei aqui, vamos esperar abrir e aqui vai perguntar se você quer continuar no aplicativo ou quer ir para o navegador e a gente salvou no navegador, então vamos clicar aqui no navegador. Prontinho, quando a gente clica aqui no navegador, já tem aqui o nome de usuário e a senha salva. Então vamos consultar essa senha aqui para a gente logar lá pelo aplicativo. Vou clicar aqui embaixo na senha, quando eu clicar aqui na senha vai aparecer essa chavezinha aqui na esquerda, vou clicar aqui na chavezinha aqui embaixo e vai aparecer aqui embaixo a opção gerenciar senha, lá no final vamos clicar aqui em gerenciar senha e aqui vai aparecer todas as senhas que você salvou aí no seu e-mail, certo? E o que que acontece? Eu vou aqui na lupinha e vou digitar Roblox. Quando você digita aqui Roblox aparece todas as senhas salvas que você tem aí no site que você escolheu, no caso aqui o Roblox. Vou clicar aqui e aqui já vai aparecer pessoal. Para você revelar a sua senha, para você ver a sua senha, você clica nesse olhinho aqui no final da senha, que aí já vai revelar a senha que você esqueceu. Não vou clicar aqui para não revelar a senha, certo? Quando você clicar no olhinho, vai pedir para você digitar aquela senha padrão no celular, aquela senha que você coloca um padrãozinho, às vezes você coloca um L, coloca um Z. Se você ainda não tiver essa senha, você vai lá em configuração do dispositivo, senha na tela e você configura uma senhazinha na tela, certo? Vai pedir para você inserir aqui a senha da tela, você insere aí a sua senha e depois é só clicar no olhinho aí que já vai revelar automaticamente aí a sua senha. Espero que vocês tenham gostado aí da dica, espero ter ajudado vocês. Lembrando que isso aqui funciona para todas as senhas salvas aí no seu navegador, Facebook, Instagram, senha, senha de qualquer outro jogo online aí que você tiver salvo, você vai conseguir consultar. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, já deixa aquele tapa no like e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!